E neste vídeo a gente vai falar sobre o aluguel de carro aqui nos Estados Unidos Quem não me conhece ainda, eu sou Emmanuel Balduino, a Joyce está aqui atrás trabalhando E neste vídeo então eu quero compartilhar contigo o nosso aluguel na Sixty A gente vai dar algumas dicas de como economizar no aluguel do carro E também como ganhar upgrade, não é garantido, mas diversas vezes aqui nos Estados Unidos a gente já conseguiu Olha o carro que a gente vai estar viajando agora X5, gente eu estou muito feliz, é muito bobo né X5, BMW, top completa novinha E a gente tinha feito a reserva de uma categoria diferente E em função do nível Platinum que a gente tem na Sixty, a gente ganhou esse upgrade A gente vai abordar a questão de como economizar Tem algumas dicas bem importantes que você pode observar na hora de fazer reserva do carro e economizar muito E eu também vou falar contigo em um outro vídeo sobre o SunPass Mini Que é uma outra forma de economizar muito no pedágio aqui na Flórida Então você pode fazer o aluguel do carro Reservando ele através da locadora de carro, eles oferecem esse serviço Porém é muito, muito mais caro do que fazer direto Então eu vou fazer um vídeo separado explicando como funciona o SunPass, como habilitar E como funciona, vou mostrar os valores na tela Para que você tenha ideia de como é fácil economizar Então não se esquece, vai ter um outro vídeo aqui explicando E sobre a Sixty É uma empresa de origem alemã Ela está presente em diversos locais do mundo A gente já alugou na Alemanha, já alugou em Portugal Mas o melhor lugar que tem é a Sixty dos Estados Unidos Os carros são muito bons E comparado com as outras locadoras, a tarifa normalmente é a melhor que tem A gente já pesquisei várias e várias vezes É bem importante fazer uma pesquisa geral, mas a gente sempre cai na Sixty E os carros, eles têm normalmente uma frota mais nova que as demais Então se tu gosta de carro assim como eu E quer saber mais detalhes de como economizar De como aproveitar a tua viagem com um carrão Já se inscreve no canal Não se esquece, é muito importante Se esse vídeo te ajudar de alguma forma A única coisa que a gente pede é Deixar o like Se tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários Ou te ajudar de alguma forma E a gente reservou o carro na Sixty de Downtown Miami Eles se mudaram há um tempo e agora está dentro do hotel intercontinental Então tem um espaço bem legal ali dentro Vou colocar uma cena que eu gravei antes Aqui é o Saguando Hotel Ele fica dentro do Saguando Hotel Perto desse parque Aqui eu vou deixar o nome do parque, aqui embaixo E essa região aqui é muito bonita Ali tem o rio Esse hotel é muito famoso, assim, conceituado aqui na região A locadora, então, está aqui dentro Certo? E essa é uma das dicas que a gente vai abordar Alugar fora do aeroporto 99% das vezes que a gente já comparou preço É muito mais barato Eu vou fazer umas simulações e a gente vai conferir junto Tá bom? Não só nos Estados Unidos? Não, só nos Estados Unidos A joia se nem apareceu ainda no vídeo Estou sempre trabalhando, gente Mas alugar carro, inclusive, lá no Brasil Ah, sim, no Brasil Fora do aeroporto, quando é possível, é sempre mais barato Então, vamos conhecer mais do carro E falar as dicas para a gente economizar juntos Então, assim como eu fiz lá no vídeo do Sunpass Mini Onde eu mostrei uma parte na tela do computador Vou fazer exatamente igual para te mostrar na prática A diferença de valores Com essas dicas que eu vou te passar aqui Lembrando que pode variar de acordo com a data De acordo com alguma promoção De acordo com o seu status de fidelidade Dentro da empresa que você está reservando o carro Então, tem vários pequenos detalhes que podem alterar Mas, na nossa experiência Pelo menos na Sixty Sempre funciona Então, vou virar aqui para a tela do computador E já vamos para a primeira dica Para que você possa economizar E a primeira dica é Pesquise as diferentes lojas que tem dentro da cidade Sempre é muito mais fácil reservar dentro do aeroporto A gente já fez isso várias vezes Inclusive, a gente já encontrou algumas promoções Que o valor ficava o mesmo Reservando dentro do aeroporto ou fora Então, é muito mais prático E no estilo de viagem que a gente faz É sempre mais barato É sempre mais vantajoso reservar fora do aeroporto Então, no caso dessa locação na Sixty Lá de Miami A melhor oferta que estava disponível De acordo com as pesquisas que eu fiz para a época E que eu fiz agora E está valendo de novo É na Sixty de Miami Daltal Que fica dentro do Intercontinental Dentro do Hotel Intercontinental Vamos para a tela do computador E a gente vai falar mais Então, eu já deixei as telas abertas E as pesquisas feitas Para a gente não perder tempo Então, essa aqui é a cara do site Ok? Sixty.com Eu fiz aqui duas simulações Uma retirando no aeroporto de Miami Do dia 2 ao dia 17 Outra retirando em Miami No Hotel Intercontinental Do dia 2 ao dia 17 Que deram 15 e 16 diárias Ok? Vamos pegar aqui os valores Desde quanto Vamos pegar aqui os valores A partir de quanto Ele normalmente mostra aqui Os carros premium primeiro E depois começam a aparecer Os carros tradicionais Então, tem opções de carro A partir de 56 dólares Totalizando Para esse período 854 Sem seguro, tá? E a gente tem aqui A BMW Vários modelos A partir de 64 e 71 por dia Então, a Sixty Ela é muito reconhecida Pela qualidade dos carros Por ter várias opções De carro premium E pelas vezes Que a gente já foi Lá reservar Tem muita qualidade Baixa quilometragem Então, como eu comentei No início do vídeo É sempre a nossa preferência Ok? Vou pegar aqui O primeiro carro, tá? BMW Série 2 Aqui é uma opção coupé Mas tem várias outras opções A gente sempre busca Pegar Fazer a reserva De um carro De caminhonete, né? Uma categoria de SUV Ok? Na última vez A gente pegou a X5 Mas a gente tinha feito A reserva da X1 Então, olha o upgrade Que a gente ganhou Não é uma diferença Muito grande De valor Pela diária Mas se a gente for Considerar a quantidade De dias Que a gente estava lá Dá um valor Bem considerável No final Principalmente Considerando Que é dólar E a maioria das vezes Tem uma diferença Bem considerável Da categoria X1 Para a categoria Da X5 Então Dá uma economia Bem interessante Tá? Vamos pegar aqui O primeiro carro 64,71 Total Dá 970 Olha a diferença Que dá Mudando De loja 840 E 86 O total Então a gente está falando De 130 dólares De diferença E vai mudando De acordo Com o carro Por exemplo A X3 Ficaria Mil e um Reservando No aeroporto Mil cento e dez Então Tem uma diferença Considerável De valor Isso sem considerar A dica 2 Que eu já vou te passar Em seguida Que é ter status De fidelidade Dentro da locadora Quando você tem Algum status Dentro da locadora Você consegue Um desconto Adicional Então isso facilita Bastante E te dá Mais economia Já vou te mostrar Na próxima tela Vai ficar bem fácil De identificar Então Já deu pra ver Que a primeira dica É uma dica simples Que é a questão De pesquisa É uma economia Que pra algumas pessoas Pode não fazer sentido Porque daqui a pouco Vai ter que ir até Algum local Se deslocar Pro nosso estilo De viagem Faz muito sentido E a gente acaba Economizando Ok? Já deixa nos comentários Se pra ti faz sentido Vale a pena Não alugar no aeroporto Ou você já prefere Pagar um pouco mais E sair do aeroporto De carro Então o que que acontece A gente já Observou isso Em diversas vezes O custo Possivelmente O custo Que a locadora tem Pra manter Toda a operação Dentro do aeroporto É muito maior Do que uma loja Na rua Então isso Acaba refletindo No preço do aluguel Certo? Então olha só Deixa eu virar aqui Tem diversas opções De carro Na minha opinião A Sixty Ela é campeã Pela questão De carro premium Certo? O carro Com uma categoria superior Porém eles também Tem várias opções De carros De menor categoria Ok? Tem desde a categoria inicial Então aqui a gente tem O Nissan Versa 854 Lá na loja Do centro 724 E você pode Também fazer o seguinte Vamos ver se vai Da diferença de preço Às vezes não dá É clicar aqui Aqui ó Pick up E return Que seria Retirada Né? Coleta e devolução Você pode retornar ele No aeroporto Que é o que a gente faz Ó Pega no hotel Devolve no aeroporto Mesmo assim Fica mais barato Série 2 Ó 970 Para 879 O valor diminui um pouquinho Tá vendo? Tem alguma taxa Que tá sendo cobrada Vamos ver Detalhamento dos preços Aqui Olha Tem uma taxa De Onway De 39 dólares Vamos ver O que que eles cobram Aqui Eram 15 diárias Olha Tem uma taxa De Aeroporto 85 dólares As taxas Aqui são diferentes Tá vendo? Então Isso influencia No preço Se você optar Por devolver No aeroporto Vai ficar um pouquinho A mais Porém É muito mais Vantajoso Na nossa experiência É sempre isso Que a gente faz Pega no centro Devolve no aeroporto Tem lugares Como Em Portugal Por exemplo Em Lisboa Que foi o Que a Joyce comentou Que em outros lugares Também fica mais barato Em Lisboa É exatamente a mesma coisa Pega fora do aeroporto Devolve no aeroporto Só que lá Eles não cobram Porque é muito perto Eles não cobram Taxa de retorno Então Isso pode variar Às vezes não tem Cobrança De one way Fee Às vezes A gente já pegou Na Sixty Que no aeroporto Estava mais barato Então tem que pesquisar Mesmo Mas na prática A maioria das vezes É isso que a gente faz Ok? Dá uma diferença Bem considerável E a dica dois É a seguinte Eu abri aqui a tela Com meu login Com nível Platinum E isso pode ser assunto Para um outro vídeo Caso você queira saber mais Como conseguir O status Platinum Da Sixty Sem ter que locar Tantas vezes Ok? Olha só a diferença De preço Ó Então aqui eu estou Com o Loyalty Tree Que é o Platinum E aqui está aparecendo Ó Platinum Discount Então tem um desconto Aplicado Olha a diferença De preço Pegando no Hotel Intercontinental E pegando no Aeroporto de Miami Então vamos mudar a tela Esse aqui É uma BMW Série 3 Pegando na loja Do Hotel Intercontinental Fica 50 dólares Olha Tem um desconto aqui De uns 10% Pelo menos Mas muda Olha a série 5 Está com mais desconto Está com desconto Aí de uns 15% Então vamos pegar O mesmo carro Para ver o valor Que fica Deixa eu mudar a tela Aqui Então essa daqui É a reserva Pesquisa Sem estar logado Ok? E aqui Essa aqui é do aeroporto Essa daqui é do hotel Intercontinental Olha a série 3 Quanto é que está 60 dólares E 60 centavos Dia Vamos lá Para o anônimo Que eu tinha aberto Com o meu login 50 e 39 Série 3 50 e 96 Série 5 Fica 764 Total Da série 5 Vamos ver Quanto que estava Lá no outro 960 960 para 764 É ou não é Uma diferença Enorme Então Reservar fora do aeroporto É uma dica Ter status de fidelidade Dica 2 É possível Você ter um status De fidelidade Dentro de uma empresa Sem necessariamente Fazer 200 locações Que normalmente A Sixt Por exemplo Para ter Platinum Às vezes pede 10 locações No ano 15 Muda muito De acordo Com a empresa E a gente sabe Que para um viajante Normal Isso às vezes Acaba se tornando Muito impossível Então Exceto para quem Trabalha Que viaja A trabalho Que aluga Com uma constância Muito grande Com uma certa recorrência É muito difícil Um viajante tradicional Ter status Platinum A gente viaja Até Com Frequência Mas não uma quantidade A ponto de ter Platinum Por Aluguel de carro Uma quantidade Grande de reservas Então Existe um Hackzinho Que a gente brinca Que se chama Status Match Caso você tenha Interesse em saber Eu posso fazer Um outro vídeo Aqui no canal Explicando Que é uma forma De você Ter um status Em uma empresa Um cartão de crédito Enfim Alguma empresa Que seja concorrente Seja uma outra Alocadora de carro Que você já tenha Um nível de fidelidade Ou por exemplo Uma empresa parceira Uma companhia aérea Vamos supor A Latam Tem uma parceria Com a Sixt Na Latam Você é Platinum Você pode pedir Equivalência Da sua fidelidade Junto a Sixt Em alguns casos Eles oferecem Isso como uma cortesia Para que você conheça O serviço E também para ter Uma série de benefícios Extras Como desconto E upgrade Para que você Sempre reserve lá No nosso caso No nosso caso Funciona muito bem A gente sempre Reserva lá Por isso E em alguns casos Em empresas concorrentes Se você tem um status Por exemplo Na Hertz E quer na Sixt Você pode pedir O status match Fazer a compatibilidade Dos programas de fidelidade Para ter a fidelidade Dentro da Sixt E começar a partir disso Economizar e reservar Dentro da Sixt E ter os benefícios Do programa de fidelidade Então Olha só A diferença de preço No aeroporto E Vou voltar a câmera aqui Da gente vai continuar falando A diferença de preço No aeroporto E Fora Olha Série 5 Olha Aqui é dentro do Aeroporto Ok Série 5 Fica 8,8,1 Série 5 7,64 Ok X1 Por exemplo Aquela vez A gente reservou Fez a reserva da X1 Vamos supor Que teria dado 837 O total A gente pegou O upgrade Para a X5 Olha a diferença De preço que tem A gente pagou O valor da X1 Que era 837 Mas pegou Um carro De 985 Então Além de ter pago Menos Por ter reservado Fora do aeroporto A gente ganhou O desconto Por ser platino E por ser platino A gente também ganhou O upgrade Então olha A quantidade De vantagens Que você tem Seguindo essas dicas É muito interessante E outra dica Muito importante Dica 3 Faça reserva Cancelável Por que? Já aconteceu Inúmeras vezes Na verdade Assim Basicamente Em todas as vezes A primeira reserva Que eu faço Não é a reserva Que eu vou retirar Lá no dia Porque ao longo Dos dias Pode ser que tenha Uma campanha Uma promoção Os feriados do Brasil Não são os mesmos Que tem no destino Então as vezes Tem alguma data Comemorativa No local Que pode oferecer Um desconto maior O que que eu faço? Eu sou o doido Do preço Eu fico olhando Basicamente quase todo dia Minha esposa Dona Joyce Fica de cara Porque as vezes Eu fico no telefone Um tempão olhando E é batata A maioria das vezes Eu consigo um preço menor Então assim Vai acompanhando o preço Reserva quando é cancelável Não tem problema nenhum De cancelar Eles estão acostumados Com isso É feito pra isso Pra que você faça A reserva Com segurança Ok Então É muito tranquilo Faz a reserva De acordo com as datas Que você precisa E fica acompanhando Achou um preço menor Faz uma nova reserva Depois de finalizar essa Vai lá Volta lá E não se esquece De cancelar a anterior Porque Se eles identificarem Que você está com Duas Três reservas Daqui a pouco Eles cancelam todas Ok Ou te deixam Com a de maior valor Eles podem fazer isso Porque Eles não vão ficar lá Com o booking deles Todo errado Com a organização Do dia Então Vai acompanhando É uma dica Que funciona muito bem As vezes A diferença de preço Não é muito grande E O que se compensa De desconto Ao fazer O cancelamento E novas reservas Dá uma diferença Muito grande De valor No final Ok E É importante comentar Aqui Aqui eu estou fazendo Uma simulação Em No mês de outubro Deixa eu só confirmar É Outubro De 2023 Pode ser Que o desconto Que esteja no dia Seja menor Ou seja maior Então Quando a gente Fez a reserva Da Flórida A diferença Que estava Entre pegar No aeroporto E pegar fora Estava muito 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 Maior Então Estou repetindo Aqui muitas Vezes o muito A gente tem Até uma piada Da última viagem Que a Joyce Brincou lá Do muy 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 Né Vocês não sabem Ainda Acho que vai ter Um vídeo Falando E Deu uma diferença Muito maior Do que eu estou mostrando Aqui na tela Principalmente E como lá A gente reservou Se eu não me engano Foram 24 diárias Ficava ainda maior A diferença Porque a cada diária Que somava Compensava muito mais E sempre tem também Uma Questão Que pode impactar No valor É que A diária A reserva De uma diária É um preço A reserva De uma semana É outra De duas semanas É outra Quanto mais reservar Maior é o desconto Isso também pode impactar No valor da reserva Ok E um outro detalhe Que acho que a gente Nem falou aqui É sobre o seguro Então A gente sempre Quando vai viajar Eu nem mostrei aqui Mas O seguro muda De acordo com os pacotes Que você escolher Quanto maior a cobertura Maior o valor Menos franquia Você paga Tem alguns modelos De seguro Que você não paga Nenhuma franquia Então A gente sabe Que é a mesma coisa Cada viajante Tem um perfil Tem viajante Tem gente Que prefere Usar o seguro Do cartão Reservar com seguro Mais barato A gente Já é aquele tipo De pessoa Mais cautelosa E que gosta De pegar O melhor seguro Que tem Principalmente Porque quando tem Um carro De maior valor Quando tem Algum risco Quando tem Alguma batida É o tipo Do carro Que a locadora Vai ter um pouco Mais de cuidado Então Não custa A Sixt Nos Estados Unidos É muito mais Tranquila Eles tem um perfil Mais Tá ok Nem olha direito Mas em Portugal Eles olham Todos os detalhes Do carro Inclusive Se você tem O seguro completo Eles nem olham O carro Então no nosso Perfil de viajante No nosso perfil De viagem De consumo No Brasil Ou fora A gente sempre Pega o seguro Maior Melhor que tem Para não ficar Se preocupando Daqui a pouco Vai num local Acontece uma batida Enfim A gente sabe Que pode acontecer Qualquer coisa Durante o percurso Então Já me comenta Aqui embaixo Se você quer saber Mais detalhes Sobre como funciona O Status Match Para conseguir upgrade Posso fazer um vídeo Aqui separado A gente gostou muito Da reserva O carro Estava muito bom Ele era bem novo A gente mostrou O carro ao longo Dos vlogs Caso não tenha visto Tem vários vlogs Aqui no canal Mostrando O nosso dia a dia Nessa viagem E eu espero Que essas dicas Te ajudem A economizar Se você já conhecia Alguma delas Comenta aqui embaixo Se você está Utilizando Alguma outra Locadora Comenta com a gente Também aqui embaixo Porque A maioria dessas dicas Que eu estou te passando Você também pode Replicar na Avis Na Hertz Na Alamo Porque Basicamente funciona Assim E se você tem Alguma outra dica Para economizar Compartilha com a gente Também Combinado Espero que esse vídeo Tenha te ajudado De alguma forma Deixa o like É muito importante Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E confere esse vídeo Aqui que eu vou deixar Sobre o SunPass Mini Que é outra forma De economizar muito Na Flórida Na sua viagem Lá para a Flórida Porque o pedágio É muito caro Quando você reserva Direto com a locadora Usando o SunPass Mini Você vai economizar muito Combinado Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau